Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É um vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo fez nunca por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É um vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz 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 Feliz, felizes Felizes Estamos felizes, né Marrone? Vamos lá! Vamos lá! Feliz Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas E entre outras coisas E entre outras coisas Eu choro por ti Faltas Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu peito Eu te juro Não é sem graça Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas 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 Às paus Choram as rosas Choram as rosas Meu coração está aberto Se você voltar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Ao que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar Vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor do amor Ninguém te ama Não sei Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama E que eu me engane o tempo todo com o seu olhar? Eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor do amor De quem eu enganei o tempo todo com o seu olhar? Eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuviscada com brilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá, Bruno Ela tá lá, Marrone Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Com a noção aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês Essa eu gravei com o meu amigo Zé Neto Cristiano Do nosso DVD do Rio de Janeiro Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuviscada com brilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá onde? Afina a batera Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Mas coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Didi já Uai, que lá safadão, Diegão Segura, Renan Alô, seu Luiz Chama na safana, Berguinho Vai Quem não me descol? Leveza, desce bem Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece Avisa aí que eu tô começando Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Meu coração não pertence a você Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Eu já bebi demais Faça o que você fez Não me atenda nenhuma vez Chama Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bebi, beijei, tentei Que bebi, bebi, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Jupi alimentos Na sua mesa, na sua vida Tem que ter jupi Alô, Jadiel, meu patrão Ligado pra gente, um abraço De cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada E quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Quem sofre, quem chora E que liga Sou eu quem bebe Quem sofre, quem chora E que liga Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio E na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pôr um vídeo no YouTube E como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela Aperta, então é minha culpa Ai, ai E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda Nem a luva de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pôr um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido E falta você Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela Aperta, então é minha culpa Ai, ai E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela Aperta, então é minha culpa Ai, ai E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Show! Aí! Beijo de varanda Acertei! E essa na conta da loucura Vamos lá Vamos lá Gosto Das suas mãos atrevidas Desse sem olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo O amor O seu defeito Que eu gosto de ter Vou pra errar Tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Seus olhos passeando no meu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Hoje estamos todo mundo juntos aqui Foi um telefone manônimo Uma voz disfarçada Me falou que eu estava Sendo traído Olha Segura-me Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte O calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Na hora em que eu te vi entrando Na hora em que eu te vi entrando Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor 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 Com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Em todas as áreas do Brasil Segura a moto, amor Que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria Ter mais tempo sem relógio por pé Eu protesto Se é que acabou, tá resolvido Eu só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar que acabou Não valeu Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Eu fazendo gostoso Não valeu Segura, segura o bando Segura aí, vai Vamos, vamos, Bruno Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Eu olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Só na hora H Caraca, velho Parabéns Música boa demais Venci na vida Ó, mais uma Música nova aí, viu Brasil Ei, pra quem dá, não volta por cima, ó Se quer terminar, então tá terminado O que decidi, eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte que o litro seca A festa acaba Você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem erro Vai lá Vai beber Vai lembrar Vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá Vai beber Vai lembrar Vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Ai, 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 ai Dona Neto Oroz, tá aí curtindo nós Sandrão do Macapá Alô, Júnior Maranhão Se quer terminar, então tá terminado O que decidir, eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu? Maravilhas da Terra A vida de solteiro realmente é melhor Só é foda a parte que o litro seca A festa acaba E você vai pra casa e se sente só Agora vai um detalhe que você esqueceu Vou te falar A vida de solteiro não tem erro Então vai lá Vai beber Vai lembrar Vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá Vai beber Vai lembrar Vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Ai, 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 ai Das minhas preferidas Essa é a música, viu? Eu não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero O meu coração ainda está tão machucado Mas quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos, uma dose de pituco A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo E por isso eu tentei me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar Outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não passa a ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não passa a ser teu por inteiro Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passageiro Quem tá com a gente é LiveSorte E por isso eu tentei me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar Outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontrar pra depois amar Eu não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontrar pra depois amar Que a recorde tá aqui na tela, viu Vinte reais Esse carro pode ser seu O tempo é quem vai dizer nosso futuro Ou só passageiro Não tô afim de um relacionamento sério Que eu já tô fino de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Uh! Bora pra chuva! Sinta-se aplaudido! Você vai chegar pra terminar E vai lembrar que só eu mato sua sede na cama Vai pensar em me xingar E depois vai lembrar que sem meu cheiro Você chora Você vai ver que ser solteira não é um mar de rosas E vai querer voltar Mas o tempo não volta Não volta Outro beijo você vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar O abraço vai te sufocar Outro beijo você vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar O abraço vai te sufocar Eu tô fazendo medo a você Porque eu morro de medo de te perder Água serra grande Também tá com a gente aí uma graça Tamo junto galera Você vai chegar pra terminar E vai lembrar que só eu mato sua sede na cama E vai pensar em me xingar E depois vai lembrar que sem meu cheiro você chora Você vai ver que ser solteira não é um mar de rosas E vai querer voltar Mas o tempo não volta Não volta Outro beijo você vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar O abraço vai te sufocar Outro beijo você vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar O abraço vai te sufocar Só tô fazendo medo Porque eu também morro de medo de te perder Hoje eu não tô bom pra beber Eu tô maravilhoso Já liguei a TV Preparei o tira gosto A live já ia ser boa Aqui não vai ter miséria Se liga nos meus stories Que a resenha é essa Um bom bebê Vá curtir Hoje tem live de novo Chamei Bruno e Marrone Pra tomar um chá de brem Bó bebê Vá curtir Hoje tem live de novo Chamei Bruno e Marrone Qura gente tem live de novo Muito boa Chamei Bruno e Marrone A gente toma chá de brem Muito boa Chamei o safadão A gente toma chá de bordo Ei, gostei, gostei Você viu? Boa demais Se liga na letra Segura aí, segura o refrão Bom, bebê, bom curtir Hoje tem live de novo Já chamei o safadão pra tomar um chá de bordo Bom, bebê, tem live de novo Chamei Bruno e Marroni pra tomar um chá de bordo Hoje eu não tô bom pra beber Eu tô maravilhoso Já liguei a TV Preparei o tiragosto A live tá roubando Aqui não vai ter miséria Se liga nos meus stories E a resenha é essa Um bom, bebê, bom curtir Hoje tem live de novo Já chamei o Bruno e Marroni Pra gente tomar chá de bordo Bom, bebê, bom curtir Hoje tem live de novo Chegou o tiro trazendo o chá de bordo Um bom, bebê, bom curtir Tiro, hoje tem live Já chamei Bruno e Marroni pra tomar um chá de bordo E bom, bebê, bom curtir Hoje tem live de novo E quem não beber Vai pegar no meu ovo É só pra encerrar Se não beber Não, não se lascar Bora tomar uma hoje A noite é nossa Depois que você foi embora a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Filma aí, Julio Cé Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Toma nos peitos Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Coisa linda, rapaz Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu só juro Eu não aguento Não vejo mais você faz tanto tempo De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Olá meninos E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou Do abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Você me vira a cabeça E tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Sempre estou preso em seus laços É só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que lhe diz sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que… Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que… Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter Alguém Que vive sempre ao seu dispor Por, um segundo de amor Uou… Mas tem que me prender Tem que… Tem que seduzir, só pra me deixar Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de água Eu entro no quarto, vejo sua mala fechada no chão No guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa achar o mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir o corpo inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Eu entro no quarto, vejo sua mala fechada no chão No guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa achar o mesmo lugar E na despedida E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir o corpo inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir Eu não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Ele se caça, briga, doa e adora Fazer raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça Eu, eu não sou de redrogar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta O que você vai sentir na pele O que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho O que, o que, só pra cá Ticar Hoje não sobra cabelo arrumado Na cabeça Estefânia Seu raro Bruno, embaixo dos pneus Alô, Gui Hoje eu vou parar Chama pra cá Ticar Minha florzinha hoje tem, viu? Hoje tem também, viu, minha? Não tem, minha Chama ela de quem? Minha florzinha Vou chamar minha de girassau Girassau E até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça Eu, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Essa é pro time WS Squad Team Hoje, você vai sentir na pele O que é que é massa, raiva Vou dar o meu melhor na cama De piança Quando você for virar o olho Eu vou parar Chama, chama, chama Hoje não sobra cabelo arrumado Na cabeça No rumo do seu marco Hoje, rampa a deliria Quando você for virar Virou, virou, vai Chama só, tchau, tchau Vai, safadinho Sem vergonhinho Salve, lindo, zoninho Na tela tem live sorte Aê, essa BMW pode ser sua Meu amigo Figueiredo Jé Um grande abraço Alô, Júnior Maranhão Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vai te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E se eu te ligar É que não me atende, não Aperta no vermelho Se que apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga Da razão Eu disse não Me atende, não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga Da razão Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vai te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar Que se eu te ligar Eu disse não Me atende, não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga Da razão Não me atende, não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga Da razão Não me atende, não É uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho Ela tem um brilho Que brilha Ela tem um brilho E dá vontade de guardar Uma caixinha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha E o melhor Aquela é toda, toda Minha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis do pé Ela tem um brilho Que brilha, mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda felicidade E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda felicidade Na vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Na vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é Ela é toda, toda, toda perfeitinha Na vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Tem que respeitar, meu amigo Tem que respeitar Pra ninguém roubar E algumas mentiras beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá achado E mais eu entendo você O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto de sabor Perdeu o chão Mas pendurou uma plaquinha E de atenção Um novo amor em construção Tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter árvore espalhado Nas paredes teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter árvore espalhado Nas paredes teto e chão Segura, Brasil! E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou E o seu teto desabou Cansou de errar a cor E o seu teto desabou E o seu teto desabou Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão Será que cê chegou voando? Mas eu não vi as asas em você E me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar Vem o caminho andado pra amar Bota no forró aí! Bota no forró! E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto e muito bem? E chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto e muito bem? E chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Que live é essa, meu amigo? A filha deixa o parão de começo aí, vai! Olha, será que cê chegou voando? Mas eu não vi as asas em você E me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto e muito bem? E chega não precisa mandar mais ninguém Eu quero ouvir você e olhar E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto e muito bem? E chega não precisa mandar mais ninguém É o tom dele Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto e muito bem Chega não precisa não tomar ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto e muito bem Chega não precisa não tomar ninguém Que tal um beijo agora? Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Pra buscar incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Oh, deixa eu pelo menos falar de nós Essa vai pro Matheus de Cauã Tá ligado aí também, Matheus? Vai cair, pelo amor de Deus Vou deixar, pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca Nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Eu quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Quando nossa história é a metade de mim Chora na guitarra, cuê! Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Matheus e Cauã também estão ligados na gente Matheus e Cauã? É A melzinha, a mel Cheiro Matheus e Cauã Passou da conta agora cheia Eu vou beber, eu não vou aguentar mais Eu vou beber, eu não vou aguentar mais Bora, bora, bora Você tá escrito em seu olhar Oh meu Deus Se abaixa pra não passar na cama Sentimento quando apaga Coração então desaba A vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Abre fácil Fazer a multa abra Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você sabe ou me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai esperar Me ver com outra Pra dizer que me ama Que eu desista Que apaga a nossa história E que eu te esqueça Pra vir me procurar Bora, minha boda Pra quem gosta do nosso TBT Segura aí E vai esperar Me ver com outra Pra dizer que me ama Que eu desista Que apaga a nossa história E que eu te esqueça Pra vir me procurar Se inscreve aí Wesley Safadão Compartilha a nossa live Você duvida de tudo e de todos Até do seu coração Você não tá nem aí Porque eu sinto Danilo Lee Depois não venha dizer Que eu mudei O amor não manda recados Tá me perdendo Mas nem percebeu Toma cuidado Se outro alguém aparecer O que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar E não me arrepender Se eu me apaixonar Quem perde é você Eu já fechei a minha guarda De chance demais Você não tá levando a sério O mal que me faz Já me decidi Não corro mais Me chama Para que vai esperar Me ver com outra Pra dizer que me ama E que eu desista Que apaga a nossa história E que eu te esqueça Pra vir me procurar Vai esperar Tire você de uma vez Dos meus planos Pra descobrir que cometer Te amar como eu te amo Ninguém vai te amar A resenha tá só começando A resenha tá só começando E o mal que o mal que me faz E o mal que me faz Eu já me decidi Meus amigos Bruno e Marrone ao lado Live do BMW Live do BMW Live do BMW Maravilhosa Maravilhosa Bora o Juninho Bora o Tia Dani Tio Júnior Você vem aqui Tá na área Papai Meu patrão Jardiel Jupi Alimentos Não Tenho vergonha De dizer que sou maluco Por você É Eu sou maluco E deixo o mundo perceber Se é pra minha esposa Minha flor Não Eu sou daqueles Que desfaça E que esconde O que sente É O nosso amor É verdadeiro É transparente E quando eu te ligo Pra saber onde você está Tá no bronze Nem te incomodar É que mesmo na distância Eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando Com esse meu ciúme Que quando estou amando Esse é meu costume Meu amigo Major Esporte Tá lá na fazenda Alô Gaúcho Parabéns Gaúcho E deixa eu cuidar Te vigiar Aonde você for Me leve com você E se você Quiser me amar É só me chamar Chupi Alimentos Na tela Deixa eu cuidar Te vigiar Aonde você for Me leve com você E se você Quiser me amar Só me chamar Que eu chego Num segundo Acredite Meu amor Por você É o maior Do mundo Tem que respeitar Esse casal Bruno Bastos E Rebeca Também aí Com cheiro Viu Com esse casal Jadielo Tatá E quando eu te ligo Pra saber Onde você está Eu não quero ser Seu dono Nem te incomodar Que mesmo na distância Eu quero estar presente E desculpa Se eu estou te incomodando Com esse meu ciúme É que quando estou amando Esse é meu costume Só quero proteger Cuidar Do amor Da gente Deixa eu cuidar Te vigiar Aonde você for Me leve com você Se você Quiser me amar Só me chamar Que eu chego Num segundo Deixa eu cuidar Bem agarradinho Tiro com ele Bem agarradinho Se for Me leve com você E se você Quiser me amar É só me chamar Que eu chego Num segundo Acredite Meu amor Você é o maior Do Ei rapaz Vamos fazer um trenzinho Isso No trenzinho Aí E no trenzinho Faz isso Trenzinho da alegria Vai O caminhão do leite Tem mais um aí E você Bora É que tá gostoso Bora curtir Eu ainda vou ver Você bebendo Sofrendo Chorando Se afundando Por mim Eu vou sim Vou te ver pedindo Pra voltar Pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo Sofrendo Chorando Se afundando Por mim Vai pagar Muito caro Por tudo Que me fez Passar Queria ter um coração De pedra E não me apague Como gelas Se não ia me decepcionar E mais sempre Eu confio Me entrega Em uma relação Não sou como você Que diz que ama Só por diversão Doeu 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 demais Mas eu dei a volta Por cima Sofri Sofri Demais Desculpa Mas não te desejo bem O mal que você fez Não tem perdão Fez um estrago No meu coração Te ver sofrer Pra mim É um prazer Eu ainda vou ver Você bebendo Sofrendo Chorando Se afundando Por mim Eu vou sim Te ver pedindo Pra voltar Pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo Sofrendo Chorando Se afundando Por mim Vai pagar Muito caro Por tudo O que me fez Passar Figueiredo Géu Tá curtindo Nós Um grande abraço Alô meu amigo Darlan Casa do celular Alô do Gago Mas eu dei a volta Por cima Sofri Sofri Demais Desculpa Mas não te desejo bem O mal que você fez Não tem perdão Fez um estrago No meu Te ver sofrer Pra mim É um prazer Eu ainda vou ver Você bebendo Sofrendo Chorando Se afundando Por mim Eu vou sim Te ver pedindo Pra voltar Eu ainda vou ver Você bebendo Sofrendo Chorando Se afundando Por mim Vai pagar Muito caro Por tudo O que me fez Passar Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Não dá namoro Do jeito que você me olha Eu digo marrone Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Osou um avião No meu aeroporto Uma embarcação Que chegou no meu porto Distribuindo Charme e muita sedução Do jeito não Tô camadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo grude Tá na minha cola Tá bombeando amor Esse meu coração É, vai da praia E namoro Já deu muito carinho Joia rara Tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, já põe fogo em mim E deixa de pé na pão Pede arranca suspiro Nosso namoro Deu samba Já é a dona Da minha paixão Olá Brasil Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Alô dona Bill Mãe, beijo Do jeito que você me olha Depois de dar namoro Vai dar o quê? Tira o limpa Vai dar o quê? Essa aqui, ó Quero ver Pra você novamente Eu dou o que você quiser Diga Quer? Você quer? Quer Quer Ai Comer o meu pregui Minha florzinha Vamos casar de novo Mas que bons amigos Ai E nem o céu e o mar Tu quer, tu quer? Quer 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 Que a sebra sempre minha Meu Deus do céu Que música linda, amor Serenha, ô rainha Pra mim tanto faz Pra todos os casais aí em casa E vocês aqui também, ó Quer 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 Quero ver vocês cantando Vai todo mundo Sem mais que bons amigos Só a voz de vocês Vai, vai, vai Todo mundo agora lá em casa Cantando Vai com a gente Vai Quer Quer Que sempre é sempre minha Tá lindo, tá lindo Serenha, ô rainha Pra mim Menina Menina Lá vou eu de novo Aqui te perguntar Responde, filha Responde Quer 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 Me casar comigo Ser mais que bons amigos Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer 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 Que ser pra sempre minha Serenha, ô rainha Pra mim tanto Você machuca demais esse meu coração Depois vem beijando, sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim e estou nas suas mãos Nutriax Iria poder dizer não e não te procurar Cumprir todas as vezes que eu digo e vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo Alô, Jatinha Alô, Jatinha Você machuca demais esse meu coração Depois vem beijando, sorrindo, pedindo perdão Jatinha, Jatinha Jatinha, um beijo Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim e estou nas suas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Cumprir todas as vezes que eu digo e vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo Demais Eu sempre perdoo você Vai, tira! Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu te amo Bora, Ronald! Alô, Luiz Bach! Alô, Luiz Bach! Alô, Luiz Bach! Me provoca só pra me tirar a paz E eu que pensei que já te conhecia Alô, Beto! Todo dia você faz uma loucura Primeiro show do Bruno Marrom Depois da pandemia, meu, viu? Tá comprado Você usa o meu dedo Vai ser lá em casa, né? Meu amor, o seu segredo Basta só me ver feliz E me procurar Nesse esquece Desaparece Da minha vida Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Não jogue fora Quem te adora Toma juízo Seu amor Só de vez em quando Eu não preciso E eu que pensei que já Te conhecia Todo dia você faz uma loucura Você usa o meu medo O meu amor O seu segredo Basta só me ver feliz E me procurar Nesse esquece Desaparece Da minha vida Não faz com ele Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Não jogue fora Quem te adora Toma juízo Seu amor Seu amor Só de vez em quando Eu não preciso Eu disse Todo mundo tem Um parceiro de zoeira Que tira onda contigo A semana inteira Do seu celular Passa via senha Não te abandona Na resenha Com ele na farra O virote É garantido O rei do rolê Toda hora tem azar na sã Parceiro que é parceiro Não dispensa a condição E segue o baile A vida é uma festa A resenha com o Pitou E com o Pitou E com o Tirou E chega o baile A vida é uma festa A resenha com o Pitou E com o Tirou Vamos nessa E segue o baile A vida é uma festa Já que ela é curta Vamos com o Tirou Segue o baile, a vida é uma festa Já que ela é curta, vamos curtir sem pressa E segue o baile, a vida é uma festa Resenha com Pitu, vamos juntos, vamos nessa Segue, segue o baile, a vida é uma festa Já que ela é curta, vamos curtir sem pressa E segue o baile Resenha com Pitu, tira onda a mão Vitoriosas, caldo de cana Espituzeiros aí, um grande abraço, viu? A minha vitoriosa eu botei pra gelar, daqui a pouquinho pode trazer aí A Pitu é uma pinga ou é uma cachaça? É uma pinga, cachaça, 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 pinga Ela é os dois ao mesmo tempo, tudo bem, velho Ela tem alguma mistura ou é pinga mesmo? Maravilhosa, pura, da cal, da cana Eu botei pra gelar, eu botei pra gelar uma ali Eu vou, no final, você só vai beber no final No final eu experimento só Aí tu experimenta pra tu ver como é a pancada Viu? Bora Lágrimas, mãe, vem Ei, pode trazer a Pitu aí, viu, Júnior Traz gelada P gelada Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais porque já tinha um sentimento E por um tempo que eu fiquei jogado ao vento Outra pessoa surgiu E então resolvi arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se envolvendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar Desprezando quem gosta de mim Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais porque já tinha um sentimento E por um tempo que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Rascar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se envolvendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Com as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que o dia isso vai passar Ou sim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E você me deu amor sem amar Será que você não tem sentimento Me fez sofrer Fez chora Mas nunca apaguei você do pensamento Pensava que eu e você teria tudo pra dar certo Eu me entreguei Briguei com todos os amigos pra ficar contigo Você venceu Você venceu Eu fui ficando Fui gostando A ninguém Dei ouvidos Mas descobri Que você só queria ver meu coração ferido E você me deu amor sem amar Será que não? Mas se a Felipe Me fez sofrer Fez chora Mas nunca apaguei você do pensamento E você me deu amor Meu amigo Juninho de São Paulo Quero é você Juninho Alô Zezinho Grande abraço Alô meu padrão pra cima Darlan Casa do celular Pensava Pensava que eu e você Pra dar certo Eu me entreguei Briguei com todos os amigos pra ficar contigo Você venceu Eu fui ficando Fui gostando A ninguém Dei ouvidos Mas descobri Que você só queria ver Amigo Juninho Alô Juninho Alô Juninho Alô Juninho Alô Tá o viva aí? Sem amar Será que você não tem sentimento? Me fez sofrer Fez chorar Mas nunca apaguei você do pensamento E você me deu amor Sem amar Será que você... A roupa do Tiru, mano Fez chorar Mas nunca apaguei você do pensamento Ó, Tiru! Romeuzinho Jordizio tá aí Alô, Jonas Lira Marcão da Vã, GG Bota mais um aí Que essa aqui Quem gosta é o Bruno no Recife O Eric Safadão Ah! Dá-me Carlito! Se não quer me amar Então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Essa aqui é pro meu time Essa aqui é pro meu time WS Scott Cansei de chorar Cansei de chorar Quando você tava carente Eu briguei contigo Na madrugada fria Eu cuidei de você Agora virou Coca-Cola E tem muitos amigos Até passar em vista Me reconhecer Eu tô mal De boa Também não sei quem é você Também não sei quem é você Se não quer me amar Então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar O novo amor vai chegar O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar Você pode ter certeza E nunca vai A pegada do Rafinha na batera do avião Você não vai até ir com nós Quando você tava carente Eu fiquei contigo Na madrugada fria Eu cuidei de você Agora virou Coca-Cola E tem muitos amigos Até passar em vista Me reconhecer Normal De boa CCG Tu tá aí, misera Tamo junto Se não quer me amar Xincha O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar Você pode ter certeza Nunca vai Me ver chorar Se não quer me amar O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Já tá passando da hora Eu vou me recuperar Chama, tiro, chama E nunca vai E nunca vai me ver chorar Galeguinho das encomendas do Camaro Bruno Roberto Mulher Não há mentira Não há mentira Eu tô ficando Eu tô ficando nesse apartamento Quero te chover E você sente frio E me abraça Pra se aquecer Te boto pra dormir Sobre meu colo Fico te olhando Eu tô ficando Eu tô ficando Eu tô ficando Eu tô ficando Na cama Na cama Ninguém ganha De nós dois As brigas A gente deixa Pra depois Porque a gente Se ama Eu quero só você Você me quer Não existe pra mim Outra mulher Não tem mentira Que é só verdade Eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que hoje eu Eu caio no chão hoje Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera Paraíso E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Dá pra sim de eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio E o celular dando vouveira Ninguém é de ferro Chora não paga em moço nem nas mãos pra saúde Tô no fundo do poço e bebo de guti-gute Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora não paga em moço nem nas mãos pra saúde Tô no fundo do poço e bebo de guti-gute De uma coisa certa E se eu ligar pra ela Estrago a minha vida Oh, a vida dela Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Tô no fundo do poço e bebo de guti-gute Mais uma coisa certa Dá merda, dá merda Ninguém é de ferro Chora não paga em moço nem nas mãos pra saúde Tô no fundo do poço e bebo de guti-gute Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Oh, a vida dele Que privilégio, viu? Obrigada pela carinha aqui, Bruno Oh, a vida dela Que coisa linda Vem, vem, vem Acondicionado no 15 Na hora do aniversário do Breno, rapaz Vai! Um cinco dias Uma hora Dez minutos Que eu não te vejo Que eu não te vejo E o relógio Conta as horas Enquanto eu conto Dos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O acondicionado O 15 a gente Segura meu parceiro O cartãozinho O que é que cê tá esperando E já pensou O acondicionado O 15 a gente Soando Até ver o brilho mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando O dia Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Ai, meu Deus Vai, vai Com vocês Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Esse carro é a sua cara, viu, Bruno? O relógio conta as horas, enquanto... É sua cara esse carro, velho? Eu disse todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco, escuta, aprendo cantar E já pensou? O acolhão do que a gente soando Até vendo o voinho mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? WS One Board com 10% de desconto, tá na tela, QR Code Vai, vai E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia, ó, gente Aqui na tela, ó Safadão, Marília Mendonça Tênis DJ, Léo Santana Tiro Lipa Em fevereiro Mais uma edição do WS One Board Safadão cravando o DVD Em alto mar Um dia sem você BALÉ Juão Tá por certo Salta água numa mata Bora, vamos, bora É só fazer o teste e entrar, ué Já pode? Tá tudo pedindo Ah, não Depois da minha noite Já pode? Não, não, não Depois, depois Depois, depois É, tem, bolso? Rapaz Deve ter que em bolso? Amor do carnaval Pode beber, se Deus quiser Primavera chegou, seu amor me pegou E eu te amei Quantas flores coli nos jardins dos meus sonhos E te dei Flores, folhas e frutos caindo Esse amor consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu e eu chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi no verão vendaval de ilusão Foi temporal Foi o brilho, o inverno, o amor mais eterno Tenho mal Eu te quis como a mãe, quero o filho A luz, quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais Te amei demais Você nem viu e eu chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Canta o brilho, meu amor, seu amor Canta o brilho Falou amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me perdo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Alô, oh, oh, oh É pra nós se apaixonar, Brasil Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda telefone Vem de uma desculpa pros seus pais Vai à casa de um amigo, coisa assim E eu já pensei Eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar A outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta sorrir Volta sorrir Diga que vai dormir A sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Quando a noite chegar Agora a gente vai A gente vai A outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Diga que vai dormir A sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Oh, oh Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Oh, oh Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim Eu quero é ter você pra mim 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 Eu também te quero, Marroi Delícia Arroba Boa letra, velho Cadê a letra, hein? Não faz mais isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já nem sei se devo relevar Não sei se posso me arriscar Cansei de pôr a mão no fogo E já passei E já chorei Você não sabe um porcento da dor E da saudade que você deixou Sai da minha vida pelo amor de Deus Para desombar dos sentimentos meus Diga de uma vez Diga de uma vez O último adeus Sai do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca a cabeça E me entregue de vez a você Antes que eu perca a cabeça Não faz mais isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já nem sei se devo relevar Não sei se posso me arriscar Cansei de pôr a mão no fogo E já passei E já chorei Você não sabe um porcento da dor E da saudade que você deixou Sai da minha vida pelo amor de Deus Para desombar dos sentimentos meus Diga de uma vez O último adeus Para de enlouquecer Para de me enlouquecer Antes que eu perca a cabeça E me entregue a você Sai da minha vida pelo amor de Deus Para desombar dos sentimentos meus Diga de uma vez O último adeus Sai da minha vida que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça Sai me entregue a você Essa música é antiga demais, mano Caramba Não faz mais Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito com avião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Voa meu gavião Com esse gavião um abraço meu irmão Tamo junto O Brasil te espera Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito com avião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Matheusinho, tamo junto Matheusinho Chama na safona Vai Toma nos vídeos musicais Tá com a gente aí Família Energy Gringos Galera do Insta Video Bota mais uma pra nós Atualizou Chega na pegada No sumi E cheguei pra brincar Vem pro play Você vai gostar Ai Não vem Alpimentar Quero obedecer Até tu cansa Cheguei pra brincar Chama-se e vai E vai, vai, uma regra Você vai Chama Vou te deixar maluca Ô safadão Vem Olha que sim Vem cá Joga pra mim Vem cá Joga pra mim Bem gostosinho E sim E vem cá Joga pra mim Vem cá Joga pra mim Vai Sobe, desce, para Depois joga na minha cara E faz Oh, sobe, desce, para Depois joga na minha cara E Sobe, desce, para Depois joga na minha E cheguei pra brincar Vem pro bem, você vai gostar No meio, a pimenta Quero obedecer até tu cansar Só vai ter uma regra Vou te deixar maluca O safado não te pega Se você tá no pique Chama o papai, chama E sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem gostosinho Pra balançar a live do safado Meu moro do marro ali Tira, tira Só me desce e para, depois joga na minha cara Pá, 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 pá Só me desce e para, depois joga na minha cara E vem Vai no chão, vai Vai no chão, vai Só me desce e para, depois joga na minha cara Toma no despeito Bora mais uma, meu filho Jonas Lira André Pequeno Alô, Tiago Rico O WS chega em Brasa e dá jogue no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu bato com a pressão Então vai, se prepara Toma, toma O WS chega em casa e dá jogue no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu bato com a pressão Tiro, limpa, sapadão Tom, cavalcante Toma Toma Na raba vai tomar tapão Toma Toma Na raba vai tomar tapão Toma Toma Na raba vai tomar tapão Toma 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 Olha o WS chega em Brasa e dá jogue no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu bato com a pressão O Jotinha tá ligado na live do sapadão WS chega em casa e dá jogue Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar Pocota Com a pressão Então vai Toma 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 Na raba vai tomar tapão Toma 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 Seu amigo Alain Vieira tá ligado com nós Segura aí, Domingos Neto Atualizou de novo, R10, repertório no Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu quero nem mudar daqui Tô atrás de um progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz O sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro Se tudo der certo Nós vai tá sorrindo à toa E mesmo tu marcha pra buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada na cara de quem desmerga Olha só, os menores de Porsche Abre a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Tô atrás de um progresso Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo a dor Eu meto marcha pra buscar o que é nosso Eu vou mostrar que o tiro limpa também pode Dá risada, dá cara de quem diz Olha só, o tiro limpa tá de pote Abre a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar Vamos mandar energia vir aqui com a gente Um grande abraço, um grande beijo Vai, Edalte, com paz Deixa eu cantar, vai Procurei em outros braços Senti seu calor Procurei em outras bocas Senti seu sabor Procurei em outro corpo Perfume seu Perfume seu Mas meu coração Não te esqueceu O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Pode ir embora Deixe as lembranças Que restaram de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, feche a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Estrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças Que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, feche a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Me ignora Me ignora Estrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo Prometo não chorar Nem tentar te convencer Que um dia amei você É mais alto do que... Do que... Pescoça girafa Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída De noite Não consigo tirar você A minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me entendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo Meu coração se distraiu E entregou Faço tudo que posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me entendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Eu me sinto acorrentado em você Mais uma vez Eu me sinto acorrentado em você Eu me sinto acorrentado em você Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Júlio César Qual é a música, Júlio? Por um minuto Nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Tua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que se beija bem Tem que respeitar o Brasil E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredos Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu levo até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Deixa confidencial Deixa confidencial Vem aí Safadão amplificado Lançamento de músicas novas Músicas novas Se alguém perguntar Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu levo até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte Para que deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Meu amigo Bruno Bastos Parabéns, meu irmão Nem por um milhão Mais uma música nova Lançamento Oficial dia 9 de outubro É isso? Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só uso o jogo Fora os meus sentimentos Se estiver em outro Que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano É outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando Perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você se prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão E não há dinheiro Que apague a sua traição Músicas novas Repetora o nome do Safadão Não pode faltar na nossa live Safadão, problema Olha, tiro Preza esse lustre E toca o calcante Para quem você não me quer É bem melhor falar Meus lenços me maltrata E me faz chorar Só uso o jogo Fora os meus sentimentos Se estiver em outro O que eu estou a dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Perda de tempo Errar uma vez Eu mando Errar outra vez Engana, engana, engana E mais Se um dia você me ligar Por um milhão E por um milhão Só se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague A sua traição Já tem uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa fazer Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Barões da pisadinha em camarão de shows Tamo junto Tamo junto, Rodrigo Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Não manda mensagem outra vez Não manda mensagem outra vez Se não recairei Aí é... Aí é, aí é, aí é, aí é foda Aí não me diz como Macorata, Friboi E não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, mas eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não volta logo? Corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Minha florzinha, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Espetão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu disse, mas eu, Pepe do Paredão Não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto Júlio Maranhão, tô ligadinho com a gente Alô Maranhão E por que você não volta logo? Corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Traz uma escolzinha leve que desce bem E nega, eu te desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Olha que eu te quero E por favor, vai E por favor, oh 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 ohE E o meu futuro Até o fim Caralho, velho E por favor Eric Lange, chão de avião Ei, para de se enganar Para de se mal Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá picado E deixa logo esse sujeito E vem contra quem pro seu neve Essa é a promessa Esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem botar aqui pro seu nego Cidade Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Cidade Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Eu disse que esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego Sabe que tu ainda me ama Ou que tu ainda me ama Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar Olha ali, cadê essa música? E me vê chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura dessas Que a gente faz Pô, faz merda demais Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um pouco e sem reação E você na minha frente E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Perdoa Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um pouco e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida já não sou mais eu Se tiver um jeito Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor Amor de Deus Falta rapariga Eu não vou te olhar nos olhos Mas tenho medo Tenho medo Eles podem revelar O meu segredo Eu pensava estar curado Foi engano Tudo errado Pois bastou Te ver de novo Pra eu não resistir Oh meu Deus do céu Vou fingir Um esforço sobre o mal Bora Gui Faz tempo eu te esqueci Não te amo Vou levar essa mentira Até o fim Até não restar em mim Nenhum traço Nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar A tentação Que o meu pobre coração Trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outro Em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me opõe em nada Se quiser ser minha amiga É melhor Te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem o gosto do seu Beijo Segura com ele Lembra aí Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Se preciso for invento Que tem outro Em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me opõe em nada Se quiser ser minha amiga Eu vou te jurar É melhor É melhor Te evitar Reprimir o meu desejo Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem o gosto do seu Beijo Beijo Esse tom mesmo Joga fora então Se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder Me diz que é pra valer Me faz acreditar Que voar Que voam em vão Se você não me quer mais Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo amor Que eu te dei E as vezes que chorando Eu te olhei E te pedi pra não Ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Mas joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Se tem certeza Se você não me quer mais Se tem certeza Que voar Se você não me quer mais Se tem certeza Joga fora todo amor Que eu te dei E as vezes que chorando Eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Vem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser, que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem, joga fora É outra jura de amor Eu peito louco, fiz de tudo por você Postei que tudo era pra valer Esqueci do mundo, eu só pensei em você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só queria me ver sofrer Mas tá tudo bem, quem perde é louco Escute agora o que eu vou... Não te quero mal, só quero lembrar Quem hoje ri amanhã pode chorar Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar Bem mocinha me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar Saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara com a solidão Bem mocinha me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Eu peito louco, fiz de tudo por você Gostei que tudo era pra valer Esqueci do mundo, eu só Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só queria me ver sofrer Te dizer eu Está tudo bem Escute agora que eu vou te dizer Não te quero mal Não te quero mal Vamos, Ricardo Que hoje ri amanhã pode chorar Vai chorar E vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Sou de doces Só de doces e salgados E mais eu vou ter que te dizer não Vai chorar E vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara, cara com a solidão Vai lembrar Tô bem macia me pedir perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Camarote shows Tem que respeitar o safadão, papai Eu fiz de tudo por você Gostei que tudo era pra valer Eu esqueci do mundo, eu só Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só que quem ama e vem sofrer Só que quem ama e vem sofrer Está tudo bem Quem perde é você Escute agora que eu vou te dizer Não te quero mal Que hoje ri amanhã pode chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Vai sofrer Cara, cara com a solidão E me pedir perdão Vai doer King do sol Saber tudo que eu passei Vai sofrer Cara, cara com a solidão Quem ama e vem sofrer Quem ama e vem sofrer Quem ama e vem sofrer Vai doer Te dizer não Em breve nosso TBD em todo o Brasil Guarda aí E essa daqui, ó Vambora minha, bora Samachá, machá, machá, machá Ei, ele é rei Ele é cor Tomina a fera que ninguém dominou Tá no ar É frio, é fogo Assim é o amor E quando a gente ama Vira escravo do amor E é vício que não cura O segredo A chave se quebrou Quando tá perto A felicidade distante Tem duas faces É um mistério Assim é o amor Quem no campo não sabe entender Nem por um instante consegue chegar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Não faz sorrir, faz chorar Eu disse Ele é cor Ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Ele tá no ar Ele tá na flor Frio é fogo Frio é fogo Assim é o amor Eu sou Eu sou Só tem um Apagar a chama Apagar a chama de um vulcão Tenta te fazer Sem vão, tenta tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Peço que fazer pra tirar você Minha cabeça E meu amanhecer Sempre solidão é tão vazio sem você É minha, é minha, calma E lembra de nós dois, meu coração chora Chama a boca assim, mentiras, fomei, sabadão Fomei, sabadão Fomei, tô saudadinho, só Tô saudade da galera dos negros, seu velho Onde está você? E como eu queria te encontrar uma vez mais E pra poder dizer Que o gosto do seu beijo, minha boca ficou e não sai Com você não foi o meu primeiro amor Mas foi quem me marcou demais Eu procuro te esquecer, mas o desejo e a saudade não me dê Mas quando a noite chega, quatro estrelas eu vou conversar Pra ver se algum mar me diz onde eu posso te encontrar Eu perco a noção do tempo viajando na imensidão Não consigo te enxergar, você tá no meu coração Eu perco a noção do tempo viajando na imensidão Olha, já vi que não tem jeito pra você e nem pra mim Quantas vezes... Zé de Lima, meu amigo Paulinho De noção do tempo viajando na imensidão Sintia o cheiro e eu ficava chorando E com raiva muitas vezes jurei te esquecer Em outras bocas eu buscava prazer Mas quando eu ia me acostumando Vai ver você dizendo o que quer Que não consegue viver sem me amar E eu feito um menino bobo, te aceito Eu não tenho forças pra dizer que não Toda vez que você vem pedir perdão Eu perdoo e esse é meu defeito Sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor está passando Você vem e faz minha cabeça Sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Você vem e faz minha cabeça Fique de uma vez, vou me esqueçar Meu coração deu pra ter Você tem que respeitar e falar, rapaz E parar Já me bateu o zincauã Vou pegar meu violão Copo uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem E me arrespejando Outro dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não tô nem esperanças Eu não tô esperando Te esperando confio demais Venha, 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 venha Mais uma vez eu tomei pó e por você Mais uma vez o meu coração deu pra ter A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa de sofrimento, eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar E agora fala Que droga de amor a ex que sentia Eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Copa uma cerveja, uísque e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando pro dentro do carro Não sei porquê me ligou, Gonçalo Baixinho, banda, baixinho, 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 baixinho A miséria, esse barulhinho Enganei, capinha, 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 capinha Mais uma vez eu tomei pai por você Mais uma vez o meu coração deu PT A culpa, respeita nós Que é que sofrendo eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Droga de amor a ex que sentia Amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Eu sou passado pra você Pará, 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 grará Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Eis, não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou E alô, meu último beijo Eu misturei bebendo e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Marrone, alô, meu último amor Meu último beijo Eu misturei bebendo e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô Segura, Rodrigo Segura, Rodrigo Alô, Juninho Lançamento nacional pro Lima Ronda IWS Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebendo e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo E alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Meu último amor Meu último amor Meu último amor Eu misturei bebendo e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô Eu misturei bebendo e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô Todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta A dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser linda o que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu Segue Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu Segue Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Vez ou outra me olhar Como quem diz Como quem diz Vem cá Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa Parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Lume na praça Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Primeira música que você cantou Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eita Tom Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Agora você Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Tem um coração Tem um coração Dividido entre a esperança E a razão Fagner, um abraço Um abraço Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Vai, Tom Pobre coração Meu Deus Grabo da ternura Original, velho Vem veras eu não peço Uma dança Fazer o meu medo E o aquário mergulhar Fazer uma muda De amor pra te encantar Passar a noite em coro Dentro de Deus Com peixe Para identificar De cor a sua cintura Fazer silêncio De amor A testatura Fazer a nossa loucura De fim de ti Uma noite Maronismo Não, vai você Até o fim Cara a cara Beito a peito E me ver Para sempre Dentro de Deus Tom Tira os seus olhos Dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Uma Deus Deixou esse medo De amar Rezou amigo Tchau gente De uma paixão A gente as vezes Se entrega demais Esquece de ouvir A razão E não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo Que o homem procura Em uma mulher A voz do marrone Tá no meu fone Não, olha assim não Porque até sou capaz De atender Esse meu coração E só diz Que te quer Já não sei se o que eu sinto Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito De amar Esse meu coração Olha que coisa linda Na ausência Eu sinto saudade Na presença Não sinto verdade Será amor Ou será paixão Na ausência Eu sinto saudade Essa música é linda Na presença Não, verdade Será amor Ou será paixão Essa música é linda É linda, linda O morro de ciúme Ao ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro E essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro meu coração Será amor O será paixão Será amor E eu morro de ciúme Ao ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro E essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro seu coração Será amor Ou será paixão? Segura o beguinho Coisa linda Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Sei que vou Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Essa é a sua É a sua Essa do caramba Sua? Não, é sua Ando devagar É não, né? Essa música Todo mundo quer ouvir Bruno e Marrone, cara Ando devagar Porque já tive pressa e leve sorrir Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só levar certeza Diga muito pouco Que eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mais E tô cantando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra florir Alô, Minas Gerais! Todo mundo, um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega, o outro vai embora Cada um de nós Apoia a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser, ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir Renato Teixeira, essa música É preciso a chuva para florir Andando devagar Porque já tive pressa em leve sorriso Porque já chorei demais Chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É sucesso! Agora sim, agora sim Vamos ser É o Brasil ligado na live de Brunimão Romani E safadão E tirou E Tom Cavalcante É nosso, pai Agora é o seguinte Vamos, vamos aqui O negócio ainda Para outras pessoas Quem ganhou Você me pede na capa Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Mas é só uma braça de caldo de cana Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Quase frango Relento a casa Sentindo perfume Mas te fazer com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Cabanão mudão Aê Aê Tá não, né Achei que fosse café, velho Cabanão Quanto tempo o coração Leva atrás da pê Que o sinônimo de amar É sofrer Até seis a gente se garante Num aroma de amor Expande a ver Espinhos Toma essa, toma essa É como ter mulheres De bilhões E ser sozinho Solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer Aonde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De provar os seus segredos Sinônimos de amor Não valeu A rocha A rocha Inédito Marrone cantando Primeira e segunda voz Que a gente Que a gente não se amou direito Pra nós dois Um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho Que a gente deveria Ter mais tempo Sem relógio pro pé Você que acabou Tá resolvido Se aceita a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar Que não me ama Com meu corpo em cima do seu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar No meu olho e falar Não valeu Fazendo gostoso olhar no meu olho e falar Que acabou na hora Que a gente não se amou direito Pra nós dois Um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho Que a gente deveria Ter mais tempo Sem relógio pro pé Eu protesto Safadão Se ela for em grande estilo Eu só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Oh, 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 oh Não valeu Não valeu Tem que falar Que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Fazendo gostoso olhar no meu olho e falar Que acabou na hora Não valeu Não valeu Tem que falar Que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Olhar no meu olho e falar Que acabou na hora Só falar Tom, pra você cantar comigo aí Essa aí também Vai, Tom, essa aí, Tom Essa aí, Tom Essa é linda, Tom Bora Essa é nossa, Tom Ah, garoto Bora, Bidiel Tô cheio do sushi Tamo junto, pai Bola cruel Cíntia Su Beijo Se o mundo inteiro me pudesse Eu tenho muito pra contar Dizer quem aprendi Timaia E na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Vê, na vida algum motivo pra sonhar E ter o tonho todo azul Azul da cor do mar Bora, Ricardão Energia E você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava É mais que eu sei É mais que pensei É mais que esperava Baby Eu sou feliz Agora Embora Não vai Embora Embora Não Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver Daquele adeus da escuridão Te dá você Amor A minha vida Viveu, morreu A minha história Você tá sempre Dentro do futuro E a sua visão E minha porta bate Alô, retorno, meu filho, Salvador E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu vou arredondar vocês Eu gosto de vocês Adoro você Obrigado Prazer Que coisa linda Pedi pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Eu te quero ver Gostou o nome, Tom Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor ser certo Isso é que eu te espero Vem todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Espero pra ver se você vem Não se veja Nossa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero ver Acontece que na vida A gente tem que ser amado E ser feliz Ser feliz por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando E quando a gente ama Não pensa em dinheiro Eu só quero amar Quero amar Quero amar E de jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor ser certo Isso é que eu espero Fiquei com o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Canta muito Eu só quero amar você Eu só quero amar Eu só quero amar você Essa foi a live do Zapatão Essa foi a live do Zapatão Bruno e Marroma Alô Brasil Não vai ser meu Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E vem me pede Pra voltar Você não merece O porcento amor Que eu te dei Jogo nossa história Num poço sem fundo Destrui os sonhos Que um dia sonhei Quer saber Palma pra você Palinho Zé de Lima Segura, garoto Caraca está aí de camarote Eu bebendo gelo E tomando cirote Curtindo da balada Seria bombeiro Sem ninguém na geladeira Safadão Eu bebendo gelo Tomando mirote E salta do mirote Seria bombeiro Sem ninguém na geladeira Pra aprender Que o safadão Não é brincadeira Joga no braço E me diz Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Mas como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E vem me pede Pra voltar Você não merece Um porcento Do amor Que eu te dei Jogou nossa história Num poço Sem fundo Destruiu sonhos Que um dia sonhei Quer saber Palmas pra você Merece o Tingo Agora você está aí Descamarote Eu bebendo gelo Tomando ciróquio Curtindo na balada Soltando mirote E você de bobeiro Sem ninguém na geladeira Agora você está aí Descamarote Eu bebendo gelo Toma, toma Curtindo na balada Soltando mirote E você de bobeiro Sem ninguém Tira o limpa Marrone Bruno Safadão Muito obrigado Galera do Brasil inteiro Cheiro bem especial Garota Bip Próxima live do Safadão Garota Bip Dia 24 de outubro Valeu Obrigado Marrone Obrigado Bruno Obrigado Meu amigo Beto Rodrigo Lua promoção É esse camarada de shows Obrigado Brasil Até a próxima Obrigado Safadão Obrigado 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 Obrigado